Então, hoje o atleta que não se condicionar, que não se preparar, ele não vai render. Seja quem for, o Eduardo Júnior, pode ser o Fred, o Deco, o Ronaldinho, o Wagner Love, não interessa. Tem que treinar, porque se não treinar não tem jeito. E eu não vou estar aqui, eu vou fazer o meu trabalho. A minha obrigação é essa, fazer o meu trabalho. Eu não posso me bloquear em nada. Esse é o trabalho e esse que eu vou fazer, ponto. E foi assim que eu fui campeão em todos os clubes que eu passei. Foi assim que eu sempre me dei bem profissionalmente. Então, se seguir o que eu vou determinar, eu garanto o atleta. Agora, se eu não seguir, aí não é comigo, aí tem que falar com ele.